Dizem-me que houve aqui uma magra durante a minha ausência. Sim, meu senhor. E que o fez? Sulemão. Sim, é, meu senhor. Quer dizer, o elefante tinha que se pôr conta a vida enxergar-se a porta vasílica? Ah, eu não diria dessa maneira, meu senhor. Então, como dizias-me? Então, fui eu quem conheceu Sulemão. E a ti, que é que pediu que o fizeste? Não me está permitido falar com o senhor. Alguém cumpriu-me outro? Não posso dizer que me tenham proibido expressamente. Mas ao bom intemidor, nem a palavra basta. Não terás razões para lamentá-lo abarcamente. Se não respondeste, vai esquecer a pergunta. Ah, muito bem, foi o padre da vida. Não sei se eu me disse uma coisa. Aluvei o resto da manhã e ensinaram o Sulemão. A esvelhar-se, alucinar o meu. Eu lembro que não foi nada fácil, mas... Mas, cabem para confiar-me. É a senhora de Marnaca. Obrigado. E queres aconselho? Sim. Eu aconselho a que não falo-vos lá fora dessa nossa conversação. Sim, senhor. Mas é que não tenham estudios de arrependimento. Sim, senhor, não estou. Vai! E já agora, tira da cabeça do Sulemão essa ideia parrada de andar ou fazer milagre, e o milagre poderia estar-se muito mais. Por exemplo, que acrescesse uma perna ou outra tivesse encurtada. Não imagina a quantidade de poderes exercícios que a gente ia fazer direto a gente procurando batalha. Vai! Partimos e entramos em uma só jornada dormindo uma noite no caminho, e se os ramai de novo a ver. O coração da minha má secreta, O interior, o fruto mais distante, e a vida saudade, a nota mais discreta, o abuso mais convolto e resuado. O silencio mais forte desta pausa, em que a vida se fez perdida. Procuro a tua mão e descrito a causa, de que eu não acredito. O silencio mais isto no fruto mais desejo um dos oondres mais ventos e onde gods do Wawka Não há cais c pics. Não há cais... Não há cais d'á cais de estandose, dando o s reside ao livingo do determinedrum. Não te inquieta, não te saca! Logo, digo-vos, com as tuas, este infante foi feito para a polícia joga passagem. Vossa senhoria, Max Camiliano, segundo na Áustria, o resto de nós terremos! Música Aí estão os armas! Vamos! Força! Temos que chegar à montanha! Temos que evitar disto para retornos aos rios para não nos perdermos! Morraremos! Para acontecer! Vamos! Sigam-nos! Iremos que prosseguir para a pressa agora! Rapidinho! Tirado! Presidência! Sua irmão, com este pão a traseira de costas voltas e já recebeu de novo! Estamos a aproximar-nos de um passo bizarro! Mantenhemos-nos juntos! Até os espiradores Paraná! A distância é muito curta! Pai! Pai! Dizem que o... o passo de Trena é dez meses mais perigoso que o passo de Itália! Pai! Que todos os anos cobrem as costas mínimas! Não tinha uma forma única! Todos a fim dos morreres! Morraremos! Expresso! Quase que núcleo! A incidência total! Mantenha! Para a fim dos morreres! Tomas, Faça! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o lugar onde nos esperam. No fundo é isso. O destino final é a morte. E já sabemos isso, mas entretanto vamos vivendo. E dizer amor é uma forma, talvez é mais natural, de negar a morte. A nossa vida compõe-se todas as suas forças à morte. A A A A A?". A A A A A. A 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 B. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL